É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, é possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Não serão mais pessoas gravadas. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.